O blog O Eterno Aprendiz está aqui com o Mazinho, um velho amigo nosso, pessoa carimbada no blog O Eterno Aprendiz. Mazinho, nos fale desse evento que vai ser substanciado por um caldo. Me explica isso, meu amigo. É, é um caldo verde onde se diz, o caldo entornou. Por que o caldo entornou? Porque, mais uma vez, o governo descumpre a lei orgânica do município, que é pagar os servidores até o dia útil. E hoje é o sexto dia útil e até o dia útil não foi feito o pagamento dos servidores públicos municipais de Cabo Filho. E, mais uma vez, a gente está aqui, neste ato, reivindicando que seja cumprido a lei orgânica pagando os servidores no quinto dia útil. Mazinho, nós temos um outro problema aí que eu não sei se você tem conhecimento. Tenho certeza que sim. Ontem teve uma manifestação dos aposentados na Praça Porto Rocha, onde a representante dos aposentados pediu o apoio dos sindicalistas em relação à causa deles. O que você tem a dizer sobre isso? A gente vai estar sentando hoje à tarde para também estar discutindo essa questão do não pagamento dos aposentados pesquisaristas, uma vez que eles são prioritários. Na fila de pagamento, eles devem ser o primeiro a receber. E isso não está acontecendo mais de uma vez também neste dia. Então, os nossos amigos internautas podem ter certeza que o Cid Saúde está abraçando a causa dos aposentados. Eu vou até mais longe. Álvaro, eu digo que o Cid Saúde, o Sindicato, vai estar junto nessa luta, buscando uma solução mais rápida possível para resolver o problema também desses aposentados pesquisados que já sofrem muito. E ainda até na hora de receber os seus vencimentos, não fica sem receber na data previsível, que é a lei determinada. Mas, assim, meus respeitos e muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. Um abraço.